Mais uma vez estamos aqui na Fundação Marcos Amaro hoje para a abertura da exposição do artista plástico Eduardo Frota Desconstruir sobre Ruínas É o tema dessa exposição e o Eduardo escolheu o galpão da tinturaria da antiga fábrica São Luís para mostrar o trabalho de hoje Acompanhe conosco Quem não tem colírio usa óculos escuros, estou pedindo autorização para falar aqui para vocês usando óculos escuros, me desculpem É que o sol hoje está arrebentando aqui na Fundação Marcos Amaro, na fama, fábrica de arte Marcos Amaro aqui em Tu Legal, quando entra esse processo dos editais para escolher, definir, este ou aquele artista No caso do Eduardo, por exemplo, o que motivou vocês a permitirem essa exposição dele? Bom, nós temos uma isenção, uma transparência nessas escolhas A gente monta um conselho curatorial, um júri, outro nome seria um júri, que vai fazer a seleção Obviamente que nós tínhamos uma orientação nesse edital Que era buscar trabalhos que dialogassem com a fábrica, com o que é encontrado aqui justamente O Eduardo, na explanação dele, ele fala um pouco disso também Que ele não estava procurando, mas ele acabou encontrando Ainda que no Gerúndio, e talvez seja até melhor que seja no Gerúndio Porque coisas outras podem acontecer Exatamente, o trabalho está em processo Mas ele não imaginava isso tudo aqui Eu acho que tinha uma surpresa muito favorável para os artistas Ou local Exatamente, e a Edith usava um termo para definir esse lugar que ela procurava E esse lugar que ela encontrou também Que é um espaço de transformação Isso aqui é um espaço de transição, de transformação De vida e morte, talvez As ruínas falam disso também E o Eduardo Frota também Foi muito engraçado Ele viu o edital e veio para cá Atrás do lugar Para encontrar o lugar, justamente O Eduardo também está de óculos de sol Porque ele é de uma das cidades De um dos lugares mais lindos do mundo Que é Fortaleza E com claridade absurda Diga-se de passagem Muita luz, né Eduardo? Muita luz A sua obra, essencialmente Você fala muito de orgânico Embora a gente tenha aqui uma realidade petrificada Concreto, ferro Mas essa essência orgânica A sensação que a gente tem é que você não a abandona nunca O orgânico, quando se diz Eu acredito que essa A gente pode fazer uma ligação direta Com orgânico de interior De órgãos, né? Acredito que é aquilo que se mexe O orgânico é o que está em movimento sempre É mais ou menos o que eu fiz A partir do plano do chão Eu escavei a terra A terra é viva O mundo é vivo Esse ar que está aqui É matéria viva Que está dentro do galpão Então, no sentido de tirar do lugar De recodificar De ressignificar Outros valores Para as materialidades encontradas E tem uma coisa interessante também Do tema de origem disso tudo Que agradava muito a você também Que é aquela situação Ou aquela sensação Do céu desmoronar O céu cair Exato Porque, assim, eu fiz parte da seleção, obviamente E o título me chamou muito a atenção Eu sou uma pessoa que trabalha muito com a poética Com a poesia Com o amor Gosto muito de que a arte permeie O afeto, acima de tudo Na verdade, o que eu falei para ele Eu não prestava atenção nos seus títulos Dos trabalhos E eu fui prestar atenção agora E o título me disse muito E ele também comentou isso hoje Que o trabalho é a partir desse título que ele dá Que depois ele muda Ele vai chamar de Desconstruir sobre Ruínas Que também é um título bastante poético Muito pertinente para este lugar Que é um lugar que está em ruínas a princípio Uma boa parte dele está em ruínas E ele, como ele comentou Que ele não acredita em ruínas Portanto, ele desconstrói a ruína E, de fato, ele mimetiza essa ideia Da queda do céu Ao criar esse lago Na caldeiraria Onde ele vai tingir Pintar a água de azul também Criando uma coisa mais assombrosa para a gente Que é um lago De um azul profundo Sem fim Muito bom Que seja poético Que seja eterno Mas que essa semente não morra E que ela eternize através do trabalho de vocês Que ela frutifique, justamente Teremos outros trabalhos na sequência já E a política A proposta da fábrica É justamente isso É fomentar a arte no interior do estado de São Paulo Então, estão convidados Para vir com esse lugar Maravilha Obrigado, Ricardo Eu que agradeço, Neto Vamos pedir licença a você Porque vamos dar um tempinho aqui Mas tem a segunda parte Desta nossa reportagem Aqui na Fabrica São Luís Fundação Marcos Amaro Com a exposição do artista plástico Eduardo Frota E aí Soumербidade